Notícia internacional urgente chegando, a polícia prendeu o chefe da máfia mais procurado da Itália. Matteo Messina Denaro foi capturado em uma clínica médica particular na Silícia. Após ficar 30 anos foragido, o comandante das forças especiais da polícia divulgou a prisão. Denaro já foi condenado por uma série de assassinatos e enfrenta uma sentença de prisão perpétua por envolvimento em atentados. Ele era o último integrante do alto escalão da máfia italiana, que ainda estava foragido após décadas.